Música Contos de Fadas do Pocoyo Olá Pocoyo, o que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez um dinossauro O clima estava ótimo, estava um dia de sol Por isso o dinossauro decidiu ir visitar a sua amiga, a formiga Herod Mas começou a chover E o dinossauro ficou muito triste Então o dia ficou ensolarado Mas depois começou a chover Então veio o sol outra vez E começou a chover Sol E depois chuva O dinossauro ficou muito, muito, muito triste Muito triste De repente a campainha da porta tocou Era Herod E tinha um guarda-chuva Então fizeram uma festa Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá Pocoyo Ah, o que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Uma formiga que foi à praia Eu adoro a praia Ela pegou um avião E um navio E uma motocicleta Mas quando chegou lá Sentiu saudade do amigo Ai, estou tão sozinha Então ela ligou para o amigo dela O dinossauro Você pode brincar comigo? Então o dinossauro pegou um avião E um navio E uma motocicleta E quando chegou à praia Ele e a formiga se divertiram muito Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá Pocoyo O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história Uma história pra você Era uma vez Um dinossauro que queria ir para as Olimpíadas Então a amiga dele, a formiga, o ajudou a treinar E ele teve de correr E nadar E pedalar O dinossauro ficou muito cansado Mas a formiga disse que ele precisava continuar Então ele correu E nadou E pedalou mais E então Ele venceu Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá Pocoyo O que você está lendo? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Um dinossauro que andava de bicicleta Ele estava muito feliz Mas começou a chover E ele ficou molhado O dinossauro não gostou de ficar molhado Então a amiga dele, a formiga, o ajudou a se secar Ele gostou tanto Que se molhou de novo E a formiga o ajudou a se secar de novo E o dinossauro adorou se secar Então ele se molhou E se secou Molhado Seco Muito, muito, muito molhado E seco Fim Contos de Fadas do Pocoyo Olá Pocoyo O que é isso? História! Era uma vez O dinossauro e a formiga estavam brincando juntos Quando, de repente Apareceu um fantasma E então Ele desapareceu A formiga e o dinossauro foram passear juntos Então O fantasma apareceu de novo E então Ele desapareceu Eles estavam fazendo um piquenique E o fantasma apareceu E então Desapareceu com um sanduíche Estavam jogando cartas E o fantasma apareceu de novo E depois Desapareceu Eles estavam viajando de avião Mas o fantasma também apareceu ali E depois Desapareceu Então Um dia Quando o fantasma apareceu Todos eles brincaram de fantasma E eles se divertiram muito Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá Pocoyo O que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Uma formiga e um dinossauro Os dois tinham lindos balões Eles estavam felizes Mas então O balão do dinossauro estourou Ele ficou muito triste E chorou Mas a formiga deu um balão novo para o dinossauro O dinossauro ficou muito feliz Ele sorriu Mas então O balão esvaziou Ele ficou triste de novo Ele chorou Mas então A formiga lhe deu o balão dela O dinossauro ficou feliz Ele sorriu Mas agora A formiga não tinha um balão Ela ficou triste Mas o dinossauro Deu a ela outro balão E os dois ficaram felizes Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Um dinossauro que foi visitar sua amiga A formiga A formiga estava limpando dentro de casa E o dinossauro entrou E a formiga disse Saia! Então o dinossauro ficou do lado de fora da casa Mas ele entrou de novo E a formiga disse Saia! Então ele ficou do lado de fora de novo Mas ele entrou E então saiu O dinossauro estava do lado de fora Então ele entrou E saiu O dinossauro estava do lado de fora de novo E quando ele entrou A formiga não estava lá Porque ela estava do lado de fora Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? Saia! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Um dinossauro que queria ir a uma ilha Ele pegou um navio Mas o navio começou a afundar Então ele pegou um barco Mas o barco começou a afundar Então ele começou a nadar Quando ele chegou à ilha Ele ligou para a amiga dele A formiga E ele chamou a formiga Para vir para a ilha também Então a formiga pegou um navio Mas o navio começou a afundar Então a formiga pegou um barco Mas o barco começou a afundar Então a formiga começou a nadar E quando a formiga chegou à ilha Eles fizeram um belo castelo de areia e se divertiram muito Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Um dinossauro e uma formiga Que foram ao supermercado A formiga tinha uma bolsa pequenina Ela colocou uma azeitona dentro Mas o dinossauro tinha uma bolsa grande Ele colocou várias caixas de cereal dentro dela Então a formiga pegou uma cesta pequena Ela colocou outra azeitona dentro da cesta Mas o dinossauro tinha uma cesta grande Ele colocou mais caixas de cereal dentro dela Então a formiga pegou um pequeno carrinho E colocou outra azeitona dentro dele Mas o carrinho do dinossauro era bem grande E ele colocou mais caixas de cereal dentro dele E então eles fizeram um ótimo piquenique Com as azeitonas e o cereal Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História! Era uma vez Um dinossauro Ele foi ao zoológico O dinossauro se divertiu muito Ele ligou para a amiga dele a formiga O dinossauro chamou a formiga para ir ao zoológico A formiga foi ao zoológico Mas o dinossauro não estava lá Porque ele foi ao museu O dinossauro se divertiu muito Ele ligou para a amiga dele a formiga E ele a chamou para vir ao museu A formiga foi ao museu Mas o dinossauro não estava lá Porque ele estava no cinema Ele gostou tanto do filme Que ligou para a sua amiga formiga E ele a chamou para vir ao cinema E a formiga e o dinossauro assistiram ao filme juntos O filme era sobre um zoológico Um museu E sobre dois amigos no cinema Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez Na casa da formiga A formiga e o dinossauro deram uma festa Fim Opa Depois da festa A casa da formiga estava muito suja Então a formiga e o dinossauro tiveram de varrer E lavar as louças E passar o aspirador de pó A casa ficou tão limpa, mas tão limpa Que eles deram outra festa Mas a casa ficou suja de novo Então eles tiveram de varrer E lavar as louças E passar o aspirador de pó Então a casa ficou limpa novamente Fim Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez Um dinossauro que ficou preso na árvore A amiga dele, a formiga Veio resgatá-lo em um carro de bombeiros Então a formiga veio resgatá-lo numa ambulância Então a formiga veio resgatá-lo num carro de polícia E o dinossauro foi salvo Mas então a formiga ficou presa na árvore Então o dinossauro veio resgatá-la num carro de bombeiros E numa ambulância E num carro de polícia E a formiga foi salva Um viva! Fim Tchau! 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 Tchau!